O banho lá vai habitar, o banho lá vai habitar, o banho lá vai armar. Há vez que há vez que há verinha, a banho lá vai me sempre liga. Vem lá no outro chão, vai haver um fogo a caldo de cidade. E vamos testar para dormir, ver que volta-se, mas como é que esse banho vai andar, vamos lá ver. Vem lá no outro chão, vai habitar, o banho lá vai armar. Há vez que 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 há. Vivo! Mais rápido! Viva! Viva!